Seja bem-vindo, torcedor fiel bicolor. Aqui você fica atualizado com todas as notícias do Pai Sandu. Bora seguindo? Vamos lá. O que tem aí, Thais? Vamos falar do Pai Sandu. Bora começar. Está lá embarcarendo a Papão. Isso. Para esse início aí da pré-temporada, visando as competições que estão por vir. Bom, mas antes de embarcar, o Papão apresentou mais uma novidade para o setor de criação da equipe. Se o torcedor não ouviu no treino de sábado, este é o João Pedro. Meio campo de 24 anos. O paulista de São José do Rio Pardo, em 2020, esteve no elenco do Vila Nova, campeão da Série C. No ano passado, disputou 33 partidas no Sub-23 do Fluminense. O jogador foi anunciado pelo Pai Sandu no final do ano passado. E no treino aberto na Curuzu, conheceu a torcida do clube. Fiquei muito surpreendido. Achei muito massa a torcida. Queria até mandar um abraço para a Fiel Bicolor. Fiquei muito feliz com a apresentação. Uma das primeiras vezes que teve uma apresentação assim. Então, eu fiquei muito feliz e espero dar muita alegria para a torcida. Depois de sábado, os jogadores arrumaram as malas e ontem partiram para a Barca Arena. Pelo terceiro ano consecutivo, o Papão escolheu o município para fazer a pré-temporada. Um momento não muito agradável para os jogadores pelos tantos treinos físicos. Porém, é importante. A pré-temporada é muito importante pelo processo. Até porque a gente vai ter bastante competição no ano. E a gente vai agora lá para a Barca Arena. Eu tenho certeza que lá o foco vai ser grande também e para a gente estrear bem. No final de semana, o Pai Sandu faz um amistoso contra a seleção de Barca Arena no município. Justamente para dar ritmo de jogo aos atletas que estão iniciando o trabalho de olho na nova temporada. No dia 19, o Papão retorna a Belém. Três dias depois, tem estreia no Campeonato Paraense. Jogo contra o Bragantino na Curuzu. A gente tem que focar em nós, tem que focar na pré-temporada. Eu acho que para focar no adversário precisa ser mais perto da estreia, lá pelo dia 22. Então, primeiro está sendo o foco no nosso time, no nosso trabalho. E eu tenho certeza que a gente vai fazer nossa parte esse ano e vai conquistar grandes títulos. E aí, há quem diga que o João Pedro é o novo José Aldo aí da Curuzu. Está chegando com uma expectativa muito grande, José Aldo. Calma, né, gente? Calma. Vamos esperar, né? Vamos esperar, sempre assim. Sempre assim, né? Ansiedade, ansiedade. Ansiedade, mas é um jogador que chega para essa posição, meia. O Pai Sandu hoje tem três meias no elenco. O João Pedro, o Paulo Henrique e o Robert Hernandes. São jogadores que chegaram para essa posição de meia armador. Lá dentro, pelo que a gente colhe nos bastidores, o Robert Hernandes deve ser prioritariamente o camisa 10 desse setor. A gente tem imagens aí do João Pedro. Teve categorias de base do Fluminense. Foi apresentado também junto com o restante do elenco no último final de semana. E aí, temos essas três opções, como o Márcio e o Thaís falaram aqui. Vamos esperar para ver no decorrer a temporada. A posição de camisa 10, ela é sempre privilegiada, quando a gente pensa ali do principal jogador de criação do meio campo, né? Aquele que recebe a camisa 10, que quase ficou imortalizada com o Pelé, né? Por exemplo. Então, os craques recebem a camisa 10. E aí, o Paissão do hoje tem três opções no meio campo, três opções que a gente vai esperar para ver se rende, né? Porque, é, justamente, tem três opções. Adorei a palavra. E a gente espera que uma delas renda para o time. Acho que também a expectativa do Márcio Fernandes é essa, né? Que um desses jogadores realmente tenha essa função para ser o camisa 10. Mas é aquele que é um líder do meio campo, às vezes é o líder do elenco, articula as jogadas, tem um bom chute de fora da área também. E é difícil encontrar jogador hoje com essa característica, né? Muito difícil hoje. O Paissão do Tinha, que era o José Alto, conseguiu encontrar um jogador, só que não demora, né? Esse tipo de jogador diferenciado para segurar é muito difícil. E o Paissão do não conseguiu segurar, foi para o Ituano. E temos essas três opções para esse ano, entre elas o João Pedro. Vamos aguardar. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do Papão da Curuzul. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do Papão da Curuzul.